Boa noite, meus irmãos, é um prazer receber vocês aqui, com esse grande evento, um evento especial, um evento que vai muito melhor comentar a Secretaria de Cultura, esse ano, os seus ministérios. Vamos terminar a ira do estilo, uma caminhada de cordas, que é uma conquista esse ano muito grande da Secretaria de Cultura, da cidade de Porto. Quero cumprimentar a todos aqui, as autoridades aqui presentes, está aqui o nosso secretário de gestão de orientação, o amigo Renato Francisquini, que faz parte da empresa superior, que é um grande gestor aqui na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigado, Renato, a um amigo, que sempre está acessível, para ajudar o próximo, o nosso ministro, que aqui é o nosso também. É muito legal, não, é muito legal, é muito legal, é muito legal. E a todos, né, o nosso ministro Renato, que é um cumprimentar a Secretaria de Cultura da Ciência. E agradecer esse ano do Banco de Cultura, né, a Secretaria de Cultura, que realizamos muitos eventos na nossa cidade. Eu quero deixar que é bem, então, o nosso prefeito, o José, o José Gomes, a pessoa que tem um olhar diferenciado com a cultura da nossa cidade. É, por mais que, né, o meu irmão secretário, né, o ministro Renato, ele não pode estar aqui, ele está no PT, né, no Vinho, quem é pai aqui sabe disso, né. Então, quando vai lá, a gente, o presidente, eu quero deixar aqui um abraço para ele, para vocês. E o secretário, nós estamos nessa luta, e assim, não é fácil, se nós não tivermos apoio realizado, o que está acontecendo nessa luta. Então, eu quero agradecer muito ao nosso prefeito, porque ele tivermos projetos e cumprir, né. Ele não é da área da cultura, né, mas ele tem pessoas a qual ele comprou essa missão, e ele cumpriu a ponto de apoiar os projetos e investir nesses projetos, na cultura da nossa cidade de general. Então, fica aqui a minha gratidão com os nossos prefeitos, as irmãs, que eu quero escolher o nosso secretário de cultura, e ele teve um grande trabalho, justamente com o dedinho. É... Nós tivemos nesse palco, esse ano, vários tempos, né, falamos. É... Tivemos apresentação de vários segmentos, artísticos, música, etc. E, só que essa mensagem que vai ser, né, falada aqui é uma mensagem escassinha de qualquer coisa, quando ele fala sobre a salvação. Né... Aqui, o Natal é muito mais do que um evento. O Natal, ele é o nascimento do Salvador, toda a humanidade. Nós temos isso. Então, hoje, é... Independente do seu... Eu quero ver de hoje, nós estamos aqui, para chamar nome de igreja, nada disso. Nós não devemos deixar de lado a mensagem do nascimento de Jesus, que trouxe amor à humanidade. Que possamos entender o que está acontecendo aqui, não somente como uma apresentação de música, mas, sim, como uma mensagem que nos faça saber daqui, que hoje o remédio do mundo é o amor. E Deus é o amor. Então, muito obrigado a todos vocês que vieram nos ensinar. Quero agradecer imensamente aqui, na Secretaria de Cultura, ao coro da Igreja do Espírito Santo, que está se inspirando, que propôs este desafio, não nos culparam nada. E eram aqui, simplesmente, para levar a mensagem do Natal. Muito obrigado, de coração. Quero agradecer ao nosso maestro, Samuel, que, de forma muito respeitosa, mucosa e profissional, que foi muito possível o projeto da Fundidária, e por isso que foi sido um sucesso, né? É por isso que quando estamos apresentando o projeto, não terá um grande investimento para a nossa cidade. Então, parabéns ao Maestro Samuel por esse projeto e todos os nossos atendimentos. Muito obrigado. Tenham todos uma beleza em contato e que possamos sair daqui repetindo sobre o amor de Deus. Muito obrigado. Ainda com esses aplausos calorosos, vamos receber a Campeonato de Guardas África do Brasil. Podem entrar, sejam bem. Aplausos. 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 algo muito interessante para vocês na segunda parte do nosso conselho. Nós iniciaremos com música brasileira, de excelente qualidade, de um compositor alemão, Erich Mahle. Para quem não conhece, Erich Mahle é um maestro que vive em Percetado, compositor, fundador da escola de música, a renomada Escola Municipal de Música de Percetado. Ele nasceu em 1929 no estúdio, na Alemanha, e veio para o Brasil em 1951, e em 1965 ensinou todos os brasileiros, a banda. Vamos tocar uma suíte que ele escreveu pegando alguns fragmentos da música folclórica de vários estados do Brasil. Vou pegar uma cola aqui para mim. Então, Erich Mahle nasceu em 1929, como eu falei, juntamente com a sua esposa, a renomada Escola de Música de Percetado. Ele possui uma extensa obra cerca de duas mil composições. Atualmente, ele tem 94 anos de idade. Ele está escrevendo a sua quinta ópera, para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos tocar essa suíte. A suíte é um conjunto de danças com um conjunto de canções. como um livro que tem vários capítulos. E essa suíte tem seis capítulos curtos. Eu vou colocar o nome deles, para não parar. A gente está falando do nome da música aqui. A primeira é do Maranhão. Eu não vim parafrutar. A segunda é do Peruí, São João do Caragão. A terceira é uma missão de Minar, de Sergipe, Menino Madomir. Tchalacuas, meu Curiabá, que é um pássaro. É morena de Minas Gerais. E terminamos com São Paulo. Então, com vocês, o suíte, e eu já me propusei. A primeira é do Brasil, tease... Eu já me plipei do Maranhão. A primeira é do Brasil. A segunda é do Brasil. Todo em Argentina a menor de Mirálão. Amém. 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 Bom. Agora a pedidos, eu vou repetir uma peça que topamos no processo de novembro, o Salma de Mariaíla. sobre o ano outono do compositor Alexandre Guerra, ele faz, ele descreve através da música o dia do turno que eu passo no tempo da região do Pantanal, do nascer do sol o dia inteiro até o poema de dia, e eu vou buscar o meu turno no dia e já volto. Então, vamos lá. Aplausos 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 Amém. 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 Bom, agora eu gostaria de chamar aqui ao voto o coro da igreja presbiteriana do Chácaro do Banho de Campinas, por favor. Uma salva de palmas. Aplausos. Enquanto ele se posicionou no palmo, nessa segunda-feira que ele passou, nós estivemos também na Estação Cultura representando aqui a Hortolândia com a nossa caminata, participando da cantata que vocês quiserem também lá. E aí eu ouvi essa ideia de fazer pra cá, pra Hortolândia também, pra vocês degustarem uma noite especial de Natal. Um, que, por favor? addressesד asa, gente que an já fez um Tão foi notreちょilo a vermelir, né? Ah, ó, né? E aí a devastatinguição Billard Pauloização da casa que já foram testadas como sei lá. Então agora, chamo aqui para reger a cor e orquestra O meu querido amigo de gente, Daniel Tomacuz Para quem não conhece, ele também é o nosso diretor da Cicônia de Campinas Obrigado 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 Amém. 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 O mais belo Natal está surgindo, olha o seu menor. Estadistas a santidade Enveitam o nosso mar E muitas luzes prontas pra brigar O mais belo Natal está surgindo Tudo a regra está As marcas voam estar Muitas luzes a brigar Pois lá é Natal Crianças copem por todas as lojas No centro brinquedos para brigar Toma saindo as bonecas E tudo bem se imaginar E todas estão curtindo Essa grande imaginação O mais belo Natal está surgindo Se lindas vão contar E o som no meu coração O meu Natal que já chegou E o som no meu coração E o som no meu coração Tinha mais realização do meu Natal 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 Amém. 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 Agora a gente vai cantar um tema imédito. Vocês nunca ouviram na vida de vocês. Uma melodia que parecia assim. Noite em paz. Hoje vai lançar para dar um lançamento mundial. Na verdade, evidentemente, essa melodia é uma imagemária. E quem sabe a gente ainda nem canta o rosto do rosto. Mas esse ano de especial é muito bonito. A gente vai estar escrevendo várias cenas para a gente imaginar. Como foi uma vez naquela noite em que o Senhor Jesus nasceu. Imagina, não tinha barulho, não tinha ruído de carro. Não tinha cancinha, não tinha internet, não tinha... Você pode fazer nada disso. Era uma noite tranquila. Era uma noite de paz. Onde, aparentemente, mais uma criança nascia. Na verdade, era o começo da regressão da humanidade. Então vem com a gente nessa noite em paz. Então vem com a gente nessa noite em paz. Não receita cenasam e não lembranças. A gente estácast em paz. A gente está de paz.. Tudo é bom, o bom é bom, Vem me ver a céu, sinto enche, Vem ao mundo, na fé, a ver a luz. Amém. 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 Pode ser imaginado. Parece que foi um investido em espírito. De repente aparece um anjo. Olha isso, parece um anjo aqui. A gente está aí para trás. Parece um universo de anjos no céu, cantando glória a Deus do céu. Essa próxima música fala um pouco dessa alegria, imaginando como foi essa celebração dos anjos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Anjos e antigos profetas anunciarão o meu Senhor. Senhor, hoje a profecia, doce promessa se concretizou. O choro da noite quebrou as trevas e ele nasceu. A mim, na manjedoura, está a alegria de todos nós. Cristo, nosso Messias, conosco sempre, Emmanuel. Amém. 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 Amém.